Brasil O que eu sei sobre o Brasil? Bem, é muito longe Do Japão da Rússia Sim, da verdade, é muito longe Mas é um país fascinante História Natureza Praias Pessoas amigáveis Sim, há pessoas amigáveis no Brasil Então, Brasil Surpreendente Quer saber mais sobre ele Quer ir lá ou não dia Obrigado 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 Obrigado